Salve amigo do Auto Vídeos, agora é hora de mais uma lista surpreendente, quais são os carros mais vendidos do Brasil, os queridinhos do mercado que estão bombando nas vendas, porque o que acontece é o seguinte, a gente vê muito ranking dos carros mais vendidos, mas aí aquela coisa monótona, os populares, de vez em quando aparece um SUV, um sedã, mas agora você sabe, do Auto Vídeos a gente sempre faz de um jeito diferente, então é o momento de você descobrir, em várias categorias quais foram os campeões do mercado, então tem hatch, tem sedã, tem SUV, tem picape, caminhonete, furgão esportivo, conversível, realmente vai ter muita surpresa e você confere comigo linha matéria, agora essa lista, vamos nessa! Começando a nossa lista, é claro que não tem como escapar o grande campeão do mercado, é claro que é o Chevrolet Onix, hatch compacto que bomba nas vendas, vende mais do que o dobro do segundo colocado, e para você ter uma ideia aqui, o nosso critério é o ranking de vendas, o número total de vendas dos veículos em 2018, e o Onix vendeu na faixa de 210 mil, realmente é um queridíssimo do mercado, e é bom lembrar, agora em 2019, no segundo semestre, vem a segunda geração do Onix, vamos ver como vai ficar, e se ele vai continuar repetindo esse sucesso. Agora a gente chega nos hatches médios, e mais um representante da Chevrolet é o Cruze Sport 6, a versão hatch do modelo, E foram apenas 5 mil unidades em 2018, o que é muito triste, para a gente que gosta desse segmento dos hatches médios, o problema é que eles tendem a vender cada vez menos, e teremos menos representantes, o Focus na nova geração já não vem para o Brasil, a gente teve outros campeões do passado que já nem ocupam posição nenhuma de destaque como o i30, e agora o Golf também vende muito pouco, e o Chevrolet Cruze aqui, na versão hatch, está procurando manter um pouquinho da dignidade que resta ainda nesse segmento. Agora sedã compacto, e de novo, olha só o Chevrolet aqui em posição de destaque, agora é o irmão do Onix, é o Prisma, que vendeu na faixa de 71 mil unidades, tem um sedãzinho aqui que realmente também caiu nas graças do mercado, e assim como o Onix, chega a nova geração dele no segundo semestre agora de 2019, e vamos ver se também repete o sucesso. Agora é o sedã médio, e esse você já sabia? Eu sabia, eu sabia! O Toyota Corolla, sedã consagrado no mercado, realmente a gente já conversou aqui no Alto Vídeos falando que é um projeto bastante antigo, de plataforma antiga, que vem sendo aperfeiçoada no sistema Kaizen da Toyota, motorização também um pouco mais antiga, e o que acontece é que ele tem toda a fama de durável, de inquebrável, e por isso vende muito, 59 mil unidades. E se no passado o Civic brigava pau a pau com ele, agora realmente não tem mais conversa, pode somar a Civic, pode somar a Cruze, pode somar a Jetta, que realmente não tem pra ninguém. E o Corolla, assim como outros carros que a gente estava comentando, também vai ter uma nova geração, que deve começar a ser produzida no final deste ano aqui no Brasil, vai ter versão híbrida então. Olha só porque viram muitas novidades, e vamos ver se ele continua sendo o queridaço do mercado. Agora começam as surpresas, a gente está vendo o sedã grande, Mercedes-Benz, classe C. A classe C que historicamente era a categoria de entrada da Mercedes-Benz, hoje é uma série de outros modelos também, mas normalmente quem pensa em adquirir o seu primeiro Mercedes-Benz, olha com carinho para a classe C, que está vendendo muito, 5 mil unidades, é realmente um número assombroso, um sucesso muito grande. E a Mercedes-Benz também foi a líder no segmento de veículos premium no Brasil em 2018. Então, realmente, classe C bombando no mercado. Agora a gente chega no segmento que está massacrando todos os outros. Se a gente vê alguns modelos que estão vendendo pouco, em boa parte a responsabilidade é deles, dos SUVs. Então vamos dar uma geral agora para ver quais são os campeões em vários tamanhos. Começando pelo compacto Hyundai Creta, e aqui a gente teve uma disputa emocionante até a linha de chegada. Na última curva, em 2018, a liderança histórica, que era a do Honda HR-V, acabou sendo perdida, porque o Hyundai Creta veio no vácuo ali, tirou de lado na última curva, colocou por dentro e chegou na liderança do segmento, que é hoje o mais cobiçado do mercado, que é dos SUVs compactos. Tanto pelas fabricantes, em que os preços são elevados, as margens são interessantes, e como para os consumidores, que realmente apreciam os SUVs de uma forma cada vez mais impressionante. Então o Hyundai Creta se consolidando em uma boa posição, e vale lembrar que ele é compacto, mas tem uma plataforma de médio, que é do Hyundai Elantra. Então está aí, 48 mil unidades para o Creta. Agora a gente chega em uma das maiores surpresas do mercado, pessoal. SUV médio Jeep Compass. Você já deveria imaginar que ele estaria em uma posição de destaque, porque realmente é um carro que caiu nas graças da classe média, virou sonho de consumo, e ele vendeu espantosos 60 mil exemplares em 2018. Eu estava olhando a lista agora há pouco aqui, e realmente, quando você para com atenção e observa 60 mil, é um número assombroso. E o sucesso dele é muito impressionante, vale lembrar que antiga geração do Compass, quase ninguém lembra. Raramente você vê um modelo como esse nas ruas, mas essa nova geração é muito interessante, porque ela foi lançada em primeiro plano no Brasil, depois chegou no exterior. Então aqui no Auto Vídeos a gente acaba sempre falando de contexto, de mercado, e o Brasil às vezes fica bem para trás. Nesse caso a Jeep, que faz parte do grupo FCA juntamente com a Fiat, mandou bem, o carro é produzido aqui no Brasil, e tem feito um sucesso avassalador, tanto nas versões com motorização flex, como diesel também. Então, está aí, destaque para o Compass! Agora, SUV grande! Muita gente, principalmente no interior, sempre tem como um sonho de consumo um SUV grande, e está aqui, é o Toyota SW4, que realmente domina o mercado. Ele vem na esteira do sucesso de confiabilidade e robustez da Toyota Hilux. Então tem muita gente que tem a Hilux para o serviço mais pesado, principalmente fazendeiros, produtores rurais, e acabam tendo um veículo como o SW4 para curtir, para sair com a família e fazer outras atividades. Os outros SUVs estrutura monobloco. O que é monobloco? O carro construído como um todo, plataforma integrada na carroceria. Aqui, a gente tem estrutura de chassi e a carroceria. Então, o comportamento dinâmico de uma SW4 é muito mais próximo de uma caminhonete, de um caminhão, assim, entre aspas, porque realmente ela adota essa estrutura, que traz mais robustez. Mas, claro, cada um tem que entender bem quais são as suas necessidades e prioridades. 13 mil unidades vendidas SW4 em 2018. Monovolume familiar agora. Agora, a gente tem o Honda Fit, queridinho do mercado também. Ele vendeu 27 mil unidades em 2018 e praticamente não tem concorrentes com o porte dele. Tem uma estrutura modular interna ali dos bancos, permite o rebaixamento. Ele tem muito espaço interno. Uma curiosidade, quando a gente foi para o Salão de Genebra, a gente saiu do Brasil aqui no Honda Fit, coube todas as nossas malas lá, a gente pegou um carro que é equivalente ao Tracker do Brasil e as malas lá foram difíceis de serem acomodadas. Então, é muito espaço lá dentro, por isso essa pegada familiar. E ele vendeu 27 mil unidades. Realmente, um carro que tem um histórico todo de confiabilidade da Honda e que tende a ter uma nova geração em breve também. Bicapes compactas, e você já imaginava? Fiat Strada, a Jurássica! A gente já fez um vídeo aqui no Auto Vídeos mostrando projetos extremamente antigos no Brasil. E ela realmente é um projeto dos anos 90 que vem passando por facelift, alguns aperfeiçoamentos, plásticos, mas vende muito e a gente sabe que ela realmente tem uma fama justificável de robustez, principalmente no interior. Suspensão traseira aguenta bem o batente, por isso vende muito. Então, 67 mil unidades vendidas da Strada. E é importante lembrar também, aqui no Auto Vídeos a gente gravou uma live falando sobre as novidades no mundo das picapes. E lá a gente detalhou muito sobre o novo projeto da Fiat Strada, que vai ter elementos compartilhados de plataforma com o Mobi, talvez com o Argo. Então, tem muitos detalhes e ela deve chegar em 2020 e já está sendo testada. Confere lá essa live porque tem outras informações bacanas. Agora a gente chega nas picapes médio-compactas. Um nome mais do que bizarro, mas é o que apareceu, para definir aquelas que se situam entre as picapinhas, tipo a Strada que a gente já falou, e as caminhonetes maiores. E aí, por enquanto não tem conversa, a rainha do segmento é a Fiat Toro, que inaugurou esse segmento, mas aí já aparece alguém, ó, pera, 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 foi! A Renault Rock, aí é uma grande polêmica, mas a Renault Rock é uma adaptação do Duster, né? 680 quilos apenas de capacidade de carga. A Toro, quando chegou, vê como uma picape efetiva, pensando no seguinte, capacidade de carga, uma tonelada, tração integral, motor diesel, câmbio automático. Então, esse conjunto de características bem interessantes, levaram o modelo até a faixa das 58 mil vendas em 2018, um número pra lá de impressionante. E vale lembrar que, em breve, ela deve sofrer um facelift, baseado no conceito Fiat Fastback, que você já acompanhou com a gente aqui no Alto Vídeo. Agora a gente chega nas picapes médias, caminhonetes mesmo, porque aqui a gente está falando, é chassi e carroceria separada. São aquelas que enfrentam um trabalho pesado no Brasil, e quando a gente pensa em trabalho pesado, a gente se lembra disso aqui mesmo, não tem como. Toyota Hilux! Hilux vende bem aqui, vende na América Latina. Se você olha, de repente, aqueles vídeos lá do Oriente Médio, você vê um monte de Hilux dando conta do recado no deserto também. Aqui no Brasil, foram vendidas cerca de 39 mil unidades no ano de 2018, e aí sempre tem aquela polêmica de capota, não capota, é claro que ela foi mal historicamente em duas oportunidades no teste do Alce. É sempre bom lembrar que um veículo com essas características de chassi e carroceria separados, eles não podem ser conduzidos também de uma forma como se fosse um monobloco. Então requer um cuidado, é claro que é um ponto fraco da caminhonete, mas ela tem um conjunto de atribuições que estão sendo bem valorizados no mercado. Agora sim, uma grande surpresa, ou nem tanto? Diz aí nos comentários, mas o carro esportivo mais vendido do Brasil é o Mustang. É muito interessante a gente observar isso, foram quase mil unidades, é um número impressionante para um carro que custa na faixa dos 300 mil reais. Importante a gente lembrar de alguns conceitos de economia. Auto Vídeos sempre traz coisas diferentes. Então, primeiro ponto aqui, havia uma demanda reprimida em relação ao Mustang, porque muita gente sempre quis ter um Mustang, mas a Ford não trazia de forma oficial. A partir do momento em que agora ele chega efetivamente na rede de concessionárias da Ford, muita gente tem comprado o modelo e o concorrente histórico dele, Camaro, ficou para trás. Mas claro, o Camaro já tinha vendas expressivas aqui no Brasil. De repente, Camaro amarelo, aquela coisa toda, é o pessoal que talvez tenha enjoado um pouquinho. Mas o que importa aqui é que o Mustang está se consagrando no nosso mercado. E agora uma surpresa, você imaginava isso? Carro conversível, mais vendido no Brasil, olha só, Porsche 718 Boxster. Realmente uma grande surpresa, porque no passado a gente tinha modelos mais acessíveis e até mais recentemente algumas versões de carros que não custavam tanto, assim como um modelo como esse, que é claro, é linha de entrada da Porsche, mas a entrada da Porsche a gente sabe, né, que é nível elevadíssimo. E aqui vale lembrar também, né, mesmo os esportivos raiz estão indo para o lado do downsize, então a gente tem aqui um 4 cilindros flat biturbo, mas 2.0, né, então é realmente muito curioso isso. E eu estava falando de modelos do passado mais acessíveis, quem não se lembra do Cadete GSI, clássico, aquele modelo que tinha assinatura da Bertone, e um outro parênteses aqui, a nossa amiga Nath do canal Me Poupe, conta que quando criança sonhava ali em juntar dinheiro para comprar o quê? Um Escort conversível. Então, muito doido quando a gente observa que agora são poucas as opções que a gente tem, e o mais vendido com 166 unidades foi esse Porsche aqui. Agora a gente chega em outras categorias, você sabe, no Auto Vídeos a gente fala de tudo, então vamos nessa. Furgão, Fiorino, né, historicamente a Fiat nesse segmento tem um domínio muito grande, e quando a gente pensa em carros voltados para o trabalho aqui, é sempre curioso a gente lembrar que historicamente a gente tinha a Kombi, né, como acessível, entre aspas, porque era um projeto extremamente antiquado, inseguro e tudo mais, mas para alguns negócios ela acabava funcionando em termos de operacionalização, custos e tudo mais. Mas agora a gente não tem tantas opções, e esse segmento aqui também está carente de concorrentes, então, quanto isso, a Fiorino tem nadado de braçadas, e foram cerca de 13 mil unidades em 2018. Furgão médio, e aqui a gente tem Renault Master nessa categoria vendendo expressivos, 7 mil exemplares em 2018, e aqui vale uma ressalva muito interessante, né, quando a gente está falando de um veículo utilitário, furgão, pensado para o transporte de carga, é curioso a gente notar que o modelo mais vendido tem tração dianteira, então aquela estrutura de homocinética, aquilo que você já conhece, né, num carro convencional, e essa estrutura, né, não é tão interessante para cargas pesadas, como aquela mais convencional de caminhão, né, com cardan diferencial traseiro e tração traseira, mas mesmo assim o Renault Master tem preços competitivos, tem uma capacidade de carga bastante elevada, então tem feito um sucesso bem expressivo, a gente tem outros concorrentes que de repente, às vezes tem uma manutenção mais cara, ou são mais visados em relação a roubos com seguro mais elevado, e então o Renault Master acaba se posicionando de uma forma interessante no mercado, vale lembrar que essa geração aqui foi lançada em 2012 na Europa, em 2013 aqui no Brasil, e realmente está se posicionando de uma forma bacana em relação à participação da Renault no segmento de comerciais. Espera aí, o ranking não era de carros? E agora aparece um caminhão aqui? Que história é essa? Você está pensando, olha, esse pessoal do Auto Vídeo diz que é maluco, mistura tudo? Não, não é isso não, a gente explica também. Por que será que o Hyundai HR está aqui como caminhão leve urbano, mas vendido? 4.300 unidades? É o seguinte, quando a gente pensa em caminhões no Brasil para entrar nos rankings, e em relação a várias regras aplicáveis, existe um delimitador que é o PBT, peso bruto total, de 3,5 toneladas. Superou isso, entra nos rankings de caminhão, o veículo demanda categoria C para ser dirigido, agora quando é abaixo, como é o caso dele, que tem 3.400 de PBT, aí as regras são semelhantes à de carros, eles entram nos rankings de carros, embora seja uma coisa meio estranha, mas é a realidade. São VUCs, veículos urbanos de carga, são dispensados de rodízio em cidades como São Paulo, e até por conta desses pontos, são soluções bem interessantes para quem tem uma demanda de transporte relativamente reduzido de cargas nessas condições. Então está aí o Hyundai HR, sempre vendido em versão cabine, chassi e com números expressivos de venda. E agora a gente vai encerrar essa lista aqui com tantas surpresas, e chegou a hora dos jeeps. Para quem é raiz, para quem realmente curte um off-road de verdade, está aqui, é o Suzuki Jimny. Outro projeto jurássico, como a gente já mostrou aqui no Alto Vídeos, essa geração aqui que é a vendida ainda nessa fase inicial de 2019 no Brasil, é o projeto que vem lá desde 1998 no mundo inteiro, e mais recentemente foi lançado o Suzuki Jimny Sierra, que a gente já mostrou no Salão do Automóvel também, e ele deve chegar no segundo semestre de 2019, mas essa versão aqui tende a continuar no mercado. E ele vendeu cerca de 2.200 unidades, o que não é um número que enche os olhos, mas dentro da categoria, isso o torna o Jeep mais vendido do Brasil. E a gente sabe que não há tantas opções nesse segmento, e é interessante a gente lembrar que ele tem características muito interessantes, espaço compacto, tem sistema de tração muito bacana, então por isso, quem tem, gosta bastante. Então tá aqui, o Suzuki Jimny, fechando essa nossa lista. Pessoal, ufa, olha só quantas surpresas, e você sabe, aqui no Alto Vídeos a gente não vai nunca só pegar uma listinha e falar do modelo e do número do lado, não. A gente procura trazer o máximo de informação, com entretenimento, pra tornar as coisas bacanas, e pra que você complete o vídeo, você que chegou até aqui, sabendo um pouquinho mais. Se você descobriu coisas que você não sabia, ficou surpreso, deixa o seu like aí, pra realmente esse vídeo se propagar de um jeito bacana, comente quais foram as surpresas, quais são as injustiças, quais são aqueles campeões que realmente fazem jus às posições que eles ocupam, deixa o seu comentário, porque a gente lê tudo. A nossa intenção aqui, a minha, a minha matéria e do Conrado Navarro, é construir uma comunidade muito bacana, em que a gente possa trazer informação, se divertir junto, e conversarmos sobre as nossas paixões automotivas, sejam elas em relação a quais segmentos forem. Então, muito obrigado pela atenção, fica sempre com a gente, se inscreva no canal, ative as notificações, e valeu! Grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri